E um corpo de um bebê recém-nascido foi encontrado num terreno baldio de Aparecida de Goiânia. Quem traz as informações pra gente é o Túlio Isaac Filho. Túlio, que notícia triste é essa, né? Boa tarde pra você. Boa tarde, Michele. Boa tarde, amigos e amigas de casa. Bom, é uma notícia muito difícil de dar. Com certeza, quem é pai e quem é mãe tá sentindo na pele o que eu tô sentindo agora. Olha, fato ocorrido no setor Aeroporto Sul 2, na cidade de Aparecida de Goiânia. Uma mulher começou a sentir um forte cheiro que estava vindo do lote, ao lado da sua casa. Esse lote já era murado, mas tinha ali um buraco no muro. A mulher conseguiu olhar por dentro desse buraco, ali por dentro do lote, e viu que tinha uma toalha vermelha. E via o cheiro cada vez mais forte, cada vez mais forte. E ela, com a ajuda ali de um pedaço de madeira, conseguiu tirar essa toalha. E, infelizmente, o pior. O corpo de um bebê recém-nascido do sexo feminino. Olha, é complicado, é doído, é muito doído. A gente ainda não tem mais detalhes. A polícia ainda não sabe dizer como aconteceu, quem deixou. A polícia civil está apurando ainda o caso. E o corpo dessa, desse anjinho, dessa anjinho, foi removido para o IML. Olha, Michele, tem coisas que é só Deus. Desculpa, eu não consigo falar mais. Verdade, dói na alma. Obrigada pelas informações, Túlio.